Bom dia, hoje com capa de chuva na mochila, já para se houver algum precauço de mensagem de ver de repente não ter esse problema, estava a pingar um bocadinho por isso tenho o chapéu também porque o cabelo não é muito, portanto vamos começar agora com uma subidinha que é boa para aquecer os músculos e estou a sair de Navarrete, a caminho de Nájira, pronto, aí já vamos falar ao longo do caminho. E aí 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 já estou em Nágera, 17km feito, então vamos seguir para a próxima localidade que é Azófra em princípio vai ser em Azófra, vou dormir esta noite, ainda só vou com 17km, isto está a pouquinho, vamos seguir para Azófra e depois os meus carros de curtir, vou rimar e chágris garrafi, e pincel, e pincel, e pincel, e pincel, e pincel e pincel e pincel e a lima triga A chegar à Zofra, estava a ver as nuvens, vamos ver se dá para chegar o albergue antes de começar a chover a procurar agora o albergue aqui dentro de Zofra, normalmente está indicado, então a chegar ao albergue de Zofra parece quando se diz que há sem chuva, agora é a ver se há lugar Mais uma etapa terminada, estou junto da igreja de Zofra, está fechada mas vim até aqui à igreja como ainda não tinha andado nada hoje, vim dar uma volta até à igreja e para terminar o vídeo de hoje e poder enviar para vocês, já almocei no albergue, trazia a comida de ontem para fazer hoje aqui no albergue hoje é domingo, está tudo fechado, portanto tem que se fazer assim estes tratagemas no entanto na realidade não estava tudo fechado e já consegui também comprar o jantar para hoje mas já não é mau e assim vou fazer também lá no refeitório a etapa hoje foi dura, eu não gravei muito no início porque os primeiros 10 km foi a chover e telemóvel à chuva a coisa não funciona muito bem e então no final é que já fiz mais umas gravações mas repararam que hoje não houve muito tempo para gravar porque estava a chover vamos ver o que é que reserva amanhã, não me recordo qual é a etapa da manhã que eu tenho programada já estive ali a apontar o que é que eu queria fazer, tenho que decidir, não vou pôr-me a andar à toa sem saber quantos quilómetros vou fazer o albergue não aceita marcações, o albergue é que eu quero ficar, vamos ver se consigo chegar lá a horas e ter lugar não aceita marcações, é para ordem de chegada, portanto vamos ver não perca a etapa da manhã, esperamos que o tempo melhore e que não esteja chuva agora está a pingar um bocadinho, vou ter que raspar-me daqui rapidamente e encontrará-nos amanhã, próximo vídeo, a próxima etapa do caminho de Santiago tchau pessoal, até amanhã